Focaria de som, parece o som de uma foca. Vai vender, Dedé? A gente faz negócio. Eu tô precisando de um somzinho desse pra... Lá pra igreja. Tu não quer trocar numa geladeira, não? Tá boa? Tá semi-nova, Dedé. Só tem um arranhãozinho que o gato deu. Arranhão de gato. Como é que nós faz? Tu me dá o radinho, uma garrafa de pinga, um maço de cigarro e uma condenada daquela que acende... Uma vela? Um pacote de vela. O que é que tu acha, coceira? Sei lá. Sem meta não, seu bosta. O negócio sai comigo e ele. Tá feito. Agora traga a geladeira. Traz a geladeira. Eu vou levar o que é meu. Tu vai buscar o que é teu. Que eu não sou teu empregado, não. Tu vai buscar a torceira.